Quando a igreja For arrebatada Ai do mundo Que aqui Ficará Quando a igreja For arrebatada Ai do mundo Que aqui Ficará Enganado Será Pelo anticristo Que promessas Fará E a muitos seduzirá Revolando Uma paz Que logo Vindará E o Espírito Santo Que sempre o deteve Aqui não estará Para o impedir Pois com a igreja Subiu E voltou Para o céu Ai do povo Fiel Que ficar Aqui Pois exposto Estará A sanha assassina Do trio satânico Que aqui Reinará O grande dragão A besta do mar E a besta da terra Crentes dando a vida Para poder se salvar O próprio satã O anticristo E o falso profeta Crentes dando a vida Para poder se salvar Para poder se salvar Eis que a porta da graça Se fecha E o juízo de Deus chegará Eis que a porta da graça Se fecha E o juízo de Deus chegará As nações que zombaram De Cristo Vão sofrer o amargor Da grande ira de Deus Que terra amada será Sobre a terra E os israelitas Os filhos da promessa Em angústias e dores Hão de reconhecer Que Jesus Nazareno Que entre eles viveu É o grande Messias Filho de Deus E na grande batalha Do alto Magetom Israel Oprimido Quase a perecer Vê o céu se abrir E Jesus Com a igreja Em glória surgindo Em brados de bem-vindo Irá os receber E Jesus Com poder Salvará Israel Com grande livramento Haverá julgamento E o milênio Entrará Com a igreja Em glória surgindo O que é isso?